E os romance pra rir, hein? Oi gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês 5 dicas de livros pra dar risada, pra tirar toda essa tensão que a gente tá sentindo nos últimos tempos pra gente se divertir, leituras super gostosinhas que vão passar num piscar de olhos e que vão entreter demais a gente. Vou começar falando de um livro que eu já mencionei várias vezes que eu vou bater na tecla até todo mundo ler que é De Repente Uma Noite de Paixão, da Lisa Kleipas. Sim, é um romance de época, mas gente, ele é muito, muito, muito gostoso, é muito divertido. A gente vai ter aí a história de uma protagonista que é uma autora de muito sucesso ela vende muitos livros de romance, ela tá tipo super conhecida na sociedade e ela não quer um relacionamento, ela não quer um casamento mas ela quer a experiência de dormir com a pessoa, de ter uma noite de amor. E aí ela acaba contratando um garoto de programa para este feito só que quando chega na hora do rolê, ela desiste, ela não quer mais mas o cara bate na porta dela e gente, o cara é um deus grego, ele é lindo, ele é maravilhoso ela tenta explicar pra ele ali que ela não quer mais e eles dois acabam tendo um contato um tanto quanto íntimo ali depois ele vai embora e beleza. O x da questão é que o cara não era o garoto de programa que ela tinha contratado o cara era o editor dela, o novo editor dela e isso vai gerar uma situação hilária porque o cara, ele é conhecido não tem uma fama muito boa, sabe? Não tem um caráter muito bom perante a sociedade, as pessoas não acreditam muito nele ali e ele vai ficar meio que encantado com ela, ela vai ficar desejando ele porque ele realmente é maravilhoso e eles dois vão entrar num jogo de gato e rato eu adorei a leitura, eu ri demais, é muito gostoso eu gosto muito da forma como a Lisa conta a história, como ela constrói tensão e como ela consegue colocar a sensualidade dentro de um romance de época a protagonista tá o tempo todo preocupada sobre como ela tá se importando ao mesmo tempo que ela não tá se importando mais é com nada então assim, pra quem ama romance, fica essa dica pra vocês eu tenho certeza que vocês vão adorar minha segunda dica aqui é um contemporâneo que eu falei pra vocês aqui no canal que foi o As Confusões de Jesse Lewis, da Mari Salles esse já é um livrinho mais curtinho, mas gente, é muito gostoso de acompanhar a protagonista, ela vai pra uma festa fantasia que o irmão dela dá, né meio que de penetra e é uma festa em que tá tudo liberado, sabe tipo uns role lá, umas trocas de casal, umas coisas muito loucas e ela não esperava que fosse ser desse jeito mas já que ela tá lá, né, já que estamos aqui, vamos, né, participar e aí ela acaba ficando com o cara, né, fantasiado no banheiro da festa lá e depois de nove meses ela vê o resultado o X da questão é que ela não sabe quem é esse cara porque tinham vários amigos do irmão dela lá e ela não faz ideia de com quem que ela ficou e aí ela tá agora, né, no começo ela fica meio que não vou atrás desse homem, não vou descobrir quem é o pai do meu filho vou criar meu filho aqui de boa o irmão dela fica pistola com o fato de que ela ficou grávida e não sabe quem é o pai da criança mas beleza, ela fica de boa lá só que aí ela de repente decide que talvez seja uma boa ideia que ela ia procurar este pai dessa criança mas o irmão dela trabalha como detetive e ele tá trabalhando aí num caso que acaba colocando a vida dela em risco e aí o melhor amigo do irmão dela, que também é detetive, né, eles dois têm a mesma empresa ali vai lá ajudar ela, né, se mantém ao lado dela ali pra ela não, pra não acontecer nada com ela e, né, gente, a gente já vai percebendo que o buraco é um pouquinho mais embaixo ele vai se aproximando da criança, algumas coisas vão acontecendo e aí é treta em cima de treta eu gostei bastante, eu me diverti a Jessie, ela é uma protagonista que parece que ela tem um imã pra confusões então vai ser aquele tipo de livro que com ela vai acontecer as coisas mais improváveis do universo, sabe? parece que ela realmente puxa tudo pra si mas é aquele tipo de livro que você vai se divertir que vai ter um personagem gato, sensual, pra dar pinta pra gente pra gente amar e idolatrar e querer se jogar no colo então eu me diverti horrores com a leitura eu acho que se você tá buscando uma comédia romântica bem puxada pra comédia as confusões de Jessie Lois é perfeita pra você um outro livro que eu li, que assim, foi bem divertido recentemente foi o Se Nada Der Certo Até os 30, Você Se Casa Comigo é um romance, né, tem a premissa de ser uma comédia romântica meio puxada ali pro new edit assim, na forma da história em si, não é a oitava maravilha do mundo é bem 3 estrelas e meia, sabe? tipo, a história não tem o wow, assim que a gente espera mas é bem comédia, é bem divertido e acontecem umas situações bem lárias também e especialmente com a mocinha, meu Deus do céu, a coitada só sofre a gente vai ter um casal que são amigos ali e aos 25 anos eles fazem essa promessa de que se der merda na relação deles, eles vão ficar juntos o x da questão é que é meio que um trio de amigos e a menina ela já namorou com um cara um cara, sabe? Só que ela gosta de fato do outro cara mas ela já namorou um cara, então fica estranho ela pegar o outro cara agora tudo bom eu pegaria, né, amada, mas tudo bem fica estranho, fica estranho na amizade lá porque eles não sabem como esse outro cara se sente e na real ele é bem babaca na história mas a trama vai se desenvolver então em torno desses anos passando e deles estando em situações diferentes quando eles chegam ali aos 30 anos, né? o que realmente vai acontecer, eles realmente vão ficar juntos aos 30 anos e gente, é umas situações assim, muito, muito bizarras tem uma pegada meio de um dia, meio de simplesmente acontece, sabe? que quando um tá livre, o outro tá comprometido quando o outro tá comprometido, o outro tá livre, umas coisas assim eles encontram uns parceiros que são assim, tipo meu Deus do céu então realmente, no sentido comédia romântica o romance em si, a história em si não é lá essas Coca-Cola todas mas é muito divertido tem umas cenas muito engraçadas umas situações assim, muito sensuais também e bem comédia então eu acho que nessa ideia de te entreter e de te divertir se nada der certo até os 30, você se casa comigo cumpre bem esse papel uma outra leitura que eu acho que cumpre bastante o papel de te divertir, de ser cômico e é um romance muito gostoso, muito bem estruturado e tem uma pitada sensual bem boa é o Inesperada Tentação da Lucy Foster tem vlog de leitura desse livro aqui no canal e gente do céu, né? o que foi essa leitura eu gosto muito da ideia que a autora criou pra essa trama de que são ali chefes o primeiro foi sobre o chefe de um restaurante agora foi sobre o subchefe desse restaurante é muito interessante porque ele tem uma filhinha ali mas a nossa protagonista é do tipo que tá vivenciando situações altamente cômicas e ela protagoniza cenas sensacionais e assim, diferente dos outros que eu comentei com vocês não são tão irreais, sabe? as conversas dela com a mãe dela, gente são umas coisas assim maravilhosas e os pensamentos dela a forma como ela enxerga as coisas como ela pensa sobre os caras sempre são situações que vão te fazer dar risada que vão te entreter eu lembro que eu tava lendo ele numa live e eu tava me pocando de rir vocês tavam tipo surtando já indo comprar o livro porque vocês gostaram bastante, né? das minhas expressões de como eu estava me sentindo durante essa leitura então eu não poderia não colocar ele nessa lista de livros pra ler, pra te divertir porque você vai se divertir talvez você se emocione também em um ponto da trama, talvez mas ele tem mais essa premissa pra te divertir mesmo e ele cumpre muito bem esse papel e minha última indicação é simplesmente Nova York da Sarah Morgan acho que é simplesmente Nova York tava na dúvida se era Nova York ou New York mas eu acho que é Nova York e no fim das contas é a mesma coisa mas, gente, esse também é o primeiro volume de uma série de comédia romântica e é muito legal porque realmente é de um casal protagonista que são amigos aí há muito tempo que já vivenciou um tipo de romance um tempo atrás, né? se esconderam esse romance depois de uns anos e agora estão trabalhando meio que juntos ali e tendo essa oportunidade de vivenciar esse romance de novo é bem legal porque o mocinho, que é o Jake ele está o tempo inteiro apertando a mente da mocinha, ele não deixa ela quieta ele enche o saco dela, gente 24 barra 7 tudo o que ele pode fazer pra irritar ela ele faz e aí quando ele começa a perceber que o Tira está saindo pela culatra ele vai e foge com os rabinhos entre as pernas tipo o cachorro Jacob de Crepúsculo ai, gente, não consegui quando eu penso em Jake eu já penso no cachorro é automático eu não consigo separar uma coisa da outra mas assim, ele é um romance bem gostosinho eu também sinto que na estrutura de um romance assim, é bem clichê tem tudo que a gente já está acostumado todas as artimanhas na verdade a série inteira é meio que feita na mesma forma mas é bem pra essa parte de entretenimento bem com essa pegada de comédia romântica pra você se divertir enquanto está lendo pra ler super rápido e você flutuar a cabeça, sabe? tirar a sua cabeça das coisas que você está pensando e só focar naquela história ali que você meio que já sabe como é que vai se desenvolver toda mas que ainda assim você fica naquela vontade na curiosidade pra descobrir como se você, né? tivesse lendo um livro daqueles pela primeira vez então eu gostei bastante da série mas esse livro em específico eu acho que ele é muito divertido então essas são as minhas dicas de livro pra você se divertir pra você dar umas risadas pra você dar umas gargalhadas me conta aqui se você leu algum desses livros esses tempos se você leu algum livro que te divertiu bastante nos últimos tempos eu vou adorar saber e vou adorar receber essa indicação o link de todos os livros está aqui no box de informações tem algumas que estão disponíveis no canal LinkedIn então já corre pra aproveitar se você gostou do vídeo clica no joinha pra mim se inscreve no canal ativa as notificações pra não perder nada do que eu posto por aqui eu te espero no próximo vídeo um beijão e até lá tchau